Começou a mega liquidação de sofás aqui nas lojas OOP. Tem sofá retrátil, sofá de canto, sofá 3 em 2 lugares e muito mais. Sofá de canto compacto por apenas R$ 133,25 mensais. Sofá 3 lugares, 2,20 m de comprimento por apenas R$ 116,58 mensais. Sofá retrátil e reclinável, 2,30 m de comprimento a 100 em molas por apenas R$ 133,25 mensais. Garanta seu sofá com super desconto nas lojas OOP, mas somente até o dia 26 de maio.